Com um público de 15 mil pessoas e debaixo de muita neve no estádio olímpico em Munique, o Bayern não deu chances ao Colônia e logo aos 6 minutos do primeiro tempo abriu o placar com o brasileiro Elber. Aos 20, o jovem Schwansteiger, de apenas 18 anos, marcou o segundo do Bayern. Aos 31, após a cobrança de falta do francês Lizarrazu, Schwansteiger fez Bayern de Munique 3 a 0. No minuto seguinte, Zé Roberto cruzou e Elber fez o quarto do Bayern. Aos 5 do segundo tempo, Zé Roberto chutou, Prohl defendeu e no rebote, Schwansteiger fez mais um. Seis minutos depois, Zé Roberto recebeu de Lizarrazu e ampliou 6 a 0. Não perca as contas, aos 25, Elber marcou o terceiro dele no jogo e o sétimo do Bayern de Munique. No finalzinho, o francês Saint-Hol fechou a goleada, Bayern de Munique 8, Colônia 0. Resultado que garantiu ao Bayern uma vaga nas semifinais. Zé Roberto, Jair Bolsonaro, 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 J